Bom dia Samuel Estraioto, bom dia Sileide Alves, aos ouvintes e aos telespectadores do Sistema Sagres de Comunicação. Os times goianos já estão se preparando para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do fracasso do Vila Nova nessa última rodada, do empate do Atlético, todos os três ainda continuam com chances matemáticas de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O time do Vila Nova, que sofreu a goleada de 5 a 0 para o Brasil de Pelotas, ainda tem chance e joga em casa. É o único que joga em casa nessa rodada. Recebe nesta sexta-feira o Figueirense de Santa Catarina. Precisa vencer esse jogo e ainda contar com a combinação de resultados. O Atlético, que empatou com o Havaí, também vai jogar com possibilidade de classificação. O time do Atlético, que não vence em casa, há quatro rodadas. Perdeu três partidas e empatou uma. Quando jogava no Olímpico, o aproveitamento do Atlético era melhor. Tinha um aproveitamento de 60%. Jogando na sua casa, no estádio Antônio Assioli, o rendimento caiu para 45%. Esse é um problema que o Atlético tem que resolver. Se bem que agora o time só tem mais um jogo em Goiânia. Recebe o São Bento de Sorocaba na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Goiás vai jogar em Curitiba. O time ainda faz uma preparação em Goiânia nesta quinta-feira e viaja para jogar contra o Coxa. Que já está eliminado. Matematicamente não tem mais nenhuma chance. Por isso o jogo é tratado como um jogo comum. Um jogo normal, sem aquelas dificuldades de uma decisão de vaga. O time do Goiás precisa vencer. Se ganhar, chegará a 60 pontos ganhos. E pode, dependendo da combinação de resultados, se classificar ainda nessa rodada com 60 pontos. É uma combinação muito difícil. Mas essa possibilidade existe. Os times goianos, para subirem juntos, precisa de uma combinação de resultados mais difícil ainda. Mas tem essa possibilidade da classificação simultânea de Atlético, Goiás e Vila Nova. O time do Goiás, para esse jogo contra o Curitiba, estará reforçado na zaga. David Duarte cumpriu a suspensão do terceiro cartão amarelo e volta ao time. Já o time do Vila Nova é preciso de um remendo. É preciso de um trabalho muito especial, principalmente do técnico Emerson Maria, que está sendo muito cobrado. Porque com ele o time marca bem, tem até regularidade no meio campo, mas o ataque é um fracasso. E agora é preciso reanimar o time para jogar contra o Figueirense nessa sexta-feira aqui em Goiânia. Já o Atlético tem uma parada super difícil. Vai jogar contra o CSA em Alagoas. E o CSA pode também se classificar nesse jogo. Por isso o jogo é muito complicado para o time atleticano. Uma vitória do CSA poderá já dar a vaga antecipadamente ao time, que chegará a 61 pontos ganhos. E o Atlético só interessa a vitória. Por isso, ficamos aqui aguardando uma reação positiva dos três times goianos. Já tivemos rodada em que os três ganharam. Quem sabe dessa vez de novo. Atlético, Goiás e Vila Nova. Boa sorte a todos.